Música 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 Coro se adoro fecharem, entra Que só não confuseu a descansar gritar E detalhes, descojar Ninguém vai me sentar, ninguém vai me botar Ninguém vai me botar Ninguém vai te acordar, ninguém quer se incomodar Ninguém vai me incomodar, ninguém vai te acordar Ninguém vai te acordar, ninguém quer se incomodar Ninguém vai me incomodar Ninguém vai me botar Ninguém vai te acordar, ninguém vai te acordar Não há que adicionar Contra a rei, se vai dar Ah, ah, ah Por favor, por favor Aqui se adicionar Não há que adicionar Ah, ah, ah